Amigos do Portal J.C. 24 horas, boa noite. Estamos aqui na Praia Jornal Tiberio Nunes. É do acidente, comandante? Mas tá bem, graças a Deus, né? Pronto, uma vítima de acidente lá na BR-230, a informação que a gente tem. Mas o que eu vou ficar pelo lado de cá, como vocês sabem, a gente sempre trabalha dessa maneira, a gente evita registrar a imagem do sabo lá do posto, né? Então tá aí, essa vítima, olha só, o atendimento do um enfermeiro, dois enfermeiros, aliás, o enfermeiro, o técnico, o enfermagem. Bom, depois a gente vai procurar saber sobre o acidente, mas o que chama atenção é que o problema permanece. O SAMU continua com o atendimento sem médico, mas a segunda, quarta-feira, são três dias na semana. Isso é preocupante, porque, por melhor que seja, vou repetir o que eu já falei, por melhor que seja o enfermeiro, por mais competente que ele seja, mas cada um no seu quadrado. A equipe de SAMU avançada tem que ter um médico. Na entrevista, o secretário disse que os médicos, existe a vaga, mas não existe médico pra preencher. Eu não sei se o que falta é profissional ou o interesse dos profissionais que tem. Eu vou tentar falar com o médico que já teve no SAMU, mesmo que não seja como forma de entrevista, seja como informação pra complementar nessa matéria. O que é que, na verdade, tem no SAMU que dificilmente... evitar que esse problema é falta de médicos. Não sei se todos os colegas falam aí. Então tá aí, o pessoal já terminou seu trabalho, não terminou o nosso. Depois a gente vai procurar saber detalhes sobre esse acidente aí, tá bom, gente? Muito obrigado a cada um de vocês. Atenção, você que sai de moto, você que sai à noite, você que tá em risco de algum acidente, alguma coisa, hoje não tem médico no SAMU. Cuidado. Hoje não tem médico que você botar... Aquela é de bom Jesus. Encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Pautagem até as 124 horas com você.